Olá, está no ar mais um Minuto Clique RDC, com as principais notícias desta quarta-feira, 20 de abril. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, desembarcou em Chapecó, na manhã desta quarta-feira. Após o jatinho presidencial descer no aeroporto Serafim Enesbertaza, o político seguiu rumo a Frederico Wetzvalen, no norte do Rio Grande do Sul, onde ele irá fazer vários compromissos. E um homem de 23 anos foi detido pela polícia militar após agredir a companheira, em Chapecó, na rua Cecília, no bairro Passo dos Fortes. De acordo com a PM, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. E um motorista de 42 anos morreu após um grave acidente de trânsito na ERS-406, entre Nonoay, no Rio Grande do Sul e Chapecó, em Santa Catarina. A saída de pista do caminhão, seguida de capotamento, aconteceu na noite da última terça-feira, próxima ao Rio Uruguai, na Serra do Goiouem. Esse foi o Minuto Clique RDC. Para mais informações, acesse cliquerrdc.com.br.